Música Eita Jesus maravilhoso, bom dia povo de Deus, bom dia hoje, dia 21, sexta-feira 21 de junho, terminando bem do ano, viu amor? Pai de Senhor, minha pretinha Pai de Senhor, meu pastor, bom dia, bom dia, família Pão da Vida Bom dia, nossas ovelhinhas amadas do nosso Senhor Que essa sexta-feira seja tão somente mais uma sexta-feira Mais que abençoada na direção do nosso Deus Bom dia, bom dia, cheio, cheio da presença de Deus Em nome de Jesus, bom dia, meu pastor Bom dia, amor Amados queridos de Deus, pedi a vocês para se inscrever no canal, dar o seu like Compartilhar com pelo menos dez pessoas Lembrando que hoje tem ato profético no Pocinho de Jacó A partir de meio dia, na campanha Força, Fé e Vitória Direto da sede internacional da Pão da Vida Na rua Felipe Camarão, 1200 Aqui no bairro Doze Anos, na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte Muito bem, amados, hoje nós queremos falar sobre respeito Esse hino aí da Cláudia fala sobre o homem tem que ter amor no coração E o respeito é uma das demonstrações de amor Olha irmãos, ser de Cristo, ser cristão É quando você é chamado para fazer uma diferença no mundo Para começar você passa a andar na contramão daquilo que o mundo ensina Porque sem respeito nós não podemos cumprir essa missão De ser cristão Nós temos uma grande responsabilidade deixada por nosso Senhor Jesus Cristo Temos que anunciar o Evangelho Mas a questão é que o Evangelho não deve ser apenas anunciado Ele deve ser vivido Se não praticamos aquilo que pregamos Estamos dando um mau testemunho Se somos pessoas sem amor e sem respeito pelo próximo Precisamos pedir perdão Mudar a nossa forma de viver E encarar Que dessa maneira Nós não fazemos aquilo que Deus manda Amor, veja aqui 1 Pedro 2,17 Tratem a todos com devido respeito Amem os irmãos Temam a Deus e honrem ao burro Está vendo aí? Agora veja aqui também Mateus 7,12 Assim em tudo faça aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês Está vendo? Pois esta é a lei e é a lei e os profetas Quer dizer, faça aos outros aquilo que você deseja que faça a você Aleluia Você gosta de ser bem tratado Você gosta de ser respeitado Então trate bem e respeite todas as pessoas É isso aqui que a palavra está dizendo A palavra de Deus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo E a palavra de si, o sal foi insípido O que é o sal insípido? É o sal que não tempera Ele não serve para outra coisa a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens Isso quer dizer que se o crente não for crente For um crente de fachada Ele não vai servir para nada Porque se nós somos sal da terra e luz do mundo É para temperar a vida das pessoas com o que? Com a palavra de Deus Com o exemplo de vida, de vida cristã E luz do mundo para iluminar Não para encandear Veja aqui, Filipenses capítulo 2, versículo 3 Nada façam por ambição, egoísta ou por vaidade Mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos Você está vendo o que Deus está falando? Aleluia Dê mais valor às outras pessoas até do que a você mesmo E a gente vê que o mundo não faz isso O mundo ele é egocentro, antropológico, né? Êxodo 3, 5 Então disse Deus Não se aproxime Tira as sandálias dos pés Pois o lugar em que você está é terra santa Deus falou para Moisés Aleluia Depois falou lá para Josué Retira as sandálias dos teus pés Porque a terra que tu estás é terra santa Deus estava dizendo assim Tenha respeito Com esse local Porque eu estou aqui Veja Levíticos 19, 32 Levante-se na presença dos idosos Honre os anciãs E tema o seu Deus Eu sou o Senhor Você vê Deus exigindo aqui Que você respeite as pessoas de mais idade Aleluia Com deficiência Com dificuldade A gente tem que ceder o lugar para aquela pessoa sentar 1 Pedro 3, 15 e 16 Antes santifiquem Cristo como Senhor Em seu coração Estejam sempre preparados para responder A qualquer pessoa que pedir a razão Da esperança que há em vocês Contudo, façam isso com mansidão e respeito Conservando boa consciência De forma que os que falam maldosamente Contra o bom procedimento de vocês Porque estão em Cristo Fiquem envergonhados de suas calunhas Você está vendo aqui O Pedro escrevendo Dizendo assim Comporte-se de uma maneira santa Porque até aqueles que falam mal de você Vão sentir-se envergonhados Aleluia Por quê? Porque quantas vezes não acontece A pessoa chega e fala mal de você Outra diz, não, diga isso não Porque aquela mulher é uma mulher santa Aleluia Aquela mulher é uma mulher crente É uma mulher abençoada Não fala isso dela, não Então a pessoa vai ficar Vai tentar lhe caluniar Vai tentar falar mal de você Mas fica envergonhada Olha o respeito que Deus cobra Dos filhos pelos pais Efésios 6, versículos de 1 a 3 Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor Pois isso é justo Honra teu pai e tua mãe Este é o primeiro mandamento Com promessa Para que tudo Te corra bem E tenhas longa vida Sobre a terra O primeiro mandamento com promessa É honrar pai e mãe Quando o filho honra pai e mãe Aleluia Deus abençoa E assim tem muitas pessoas Irmãos Que se dedicam muito Aos seus projetos Esse projeto aqui é meu Eu vou fazer tudo Para ele dar certo O sonho é meu Eu vou fazer tudo Para realizar ele Mas olha o que Deus fala Em Romanos 12, 10 Dedique-se uns aos outros Com amor fraternal Prefiram dar honra aos outros Mais do que a vocês Aleluia Está vendo como a gente Que é crente Anda na contramão do mundo Né? Deus manda a gente Ser um exemplo Olha o que está escrito Na carta de Tito Capítulo 2, versículo 7 Em tudo seja você mesmo O exemplo para eles Fazendo boas obras Em seu ensino Mostra a integridade E a seriedade Irmãos Nós temos por parte Do nosso Deus Uma direção para seguirmos Aleluia Uma direção para Sermos exemplos De vida cristã E é isso que nós Precisamos fazer E nesta oração de hoje Aleluia Nós vamos estar pedindo a Deus Que Deus nos permita Sermos exemplos Que o Senhor permita Que o Espírito Santo Brilhe em nós Através dos seus frutos Dos seus dons Pai, no nome de Jesus Nós estamos aqui Nesta oração Pedindo a Tua direção Pedindo Pai A Tua mão protetora A Tua mão santa Estendida sobre nossas vidas Deus Nós temos muitas imperfeições Mas a Tua palavra diz Que o Senhor É o que nos capacita Aleluia Que o Senhor É aquele que direciona As nossas vidas Que o Senhor É aquele que está presente Em nossas vidas De uma maneira tremenda E poderosa Por isso Por isso Deus Eu quero pedir Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor Visite a cada um de nós Sim, meu Deus Com intimidade Com aproximação Sim, sim Trazendo aos nossos corações O aperfeiçoamento Do Teu Santo Espírito Para que nós possamos Deus Viver na Tua presença Senhor Fazendo aquilo Que agrada O Teu coração Senhor Deixando de lado As coisas do mundo E vivendo O Teu sobrenatural É, meu Deus Ah, Pai Perdoa nossas falhas E nos aperfeiçoa A cada dia Sim Nos tornando pessoas melhores Para a honra E para a glória Do Teu Santo Nome Deus Nós queremos pedir A Sua bênção Para todas as famílias Que nos acompanham É, Jesus Famílias que estão conosco Deus Queremos pedir A Tua bonança Mesa farta Os Teus cuidados Maravilhosos Sobre todas as famílias Abençoa, Deus Dá a direção Dá amor Dá a compreensão Abençoando a todos Abençoando nossos dizimistas Nossos ofertantes Sim Com o milagre da multiplicação Abençoando Teus filhinhos E Tuas filhinhas Poderosamente No nome de Jesus Cristo Amém Por isso, Deus Nós queremos pedir Abençoa os que têm votos E propósitos Sim, meu Deus E todos que desejam Abençoar a Tua obra Aleluia É isso, meu Pai querido Meu Deus amado Que nós pedimos E agradecemos No nome de Jesus Protege as famílias, Pai Protege, Deus Aqueles que têm votos E propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da Vida Protege todas as criancinhas Para a glória do Teu Santo Para a glória do Teu Santo e Maravilhoso Nome Amém, Jesus Amém Amém, Jesus Glória Glória a Deus Amor Nosso coraçãozinho Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês Beijo no coração Muito obrigado Fica na paz Inscreva-se no canal Dê o seu like E compartilhe E hoje tem o ato profético Hoje tem o ato profético Na campanha Força, Fé e Vitória Eita, Deus A partir de meio-dia Na igreja Pão da Vida Daqui a pouco A gente vai estar junto Depois do pastor Gabriel Batley Vamos estar junto No Cudulá Fiquem na paz Deus abençoe Música 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 Música